Um produto foi vendido por R$100. Se o vendedor lucrou um quarto do preço de custo, calcule o lucro. Há várias formas diferentes para a gente resolver esse tipo de problema. Vou mostrar uma forma para vocês. Se você resolver de uma forma diferente da minha, deixa aqui nos comentários. Valeu? Bom, preste atenção. Vou representar aqui o preço de venda por V. O preço de venda por V. O preço de custo. Vou representar pela letra C. E o lucro por L. Veja bem. O preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro. O preço de venda sempre será o preço de custo mais o lucro. Uma questão fala aqui. E o produto foi vendido por R$100. Então, o preço que ele vendeu o produto é R$100. Vai ser igual ao preço que ele comprou o produto, que é o preço de custo, mais o lucro que ele vai ganhar em cima desse preço. Então, o preço de custo, que a gente não sabe quanto é, mais o lucro. Só que a questão diz o seguinte, se o vendedor lucrou um quarto do preço de custo, um quarto do preço de custo, significa o preço de custo dividido por 4. Então, R$100, que é o preço de venda, será igual ao preço de custo mais T sobre 4, que é um quarto do preço de custo. Esse é o lucro. Tranquilo? Até agora? A gente pode resolver isso aqui. Primeiro, C mais C sobre 4. Como resolve isso? Presta atenção. C mais C sobre 4. Posso colocar 1 aqui embaixo e resolver pelo método da borboleta. Método da borboleta é qual? Você multiplica os dois de baixo e coloca aqui embaixo. 1 vezes 4, 4. Agora, você vai multiplicar cruzado. Você vai pegar aqui, multiplica cruzado. 4 vezes C, 4C. 1 vezes C, 1C. 4C mais 1C, 5C. Ou seja, essa soma aqui, C mais C sobre 4, é igual a 5C sobre 4. Estou de bola? Então, aqui, tem, vai ser igual a 5C sobre 4. Agora, veja que eu posso pegar esse 4 aqui, que está dividindo, e passá-lo para o outro lado, multiplicando. Continuando aqui, 4 vezes 100, 400, vai ser igual a 5C, continuou do outro lado. Agora, o 5 está multiplicando o C. Posso passá-lo para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar o seguinte, 400 sobre 5 é igual a C. Resolvendo essa divisão, 400 dividido por 5 é igual a 80. Então, a gente conclui que C é igual a 80. Agora, cuidado, porque tem essa opção aqui. Aqui, a letra D, R$80. Só que a questão está pedindo o seguinte, calcule o lucro. Não é calcule o custo. A questão quer que a gente calcule o lucro. Como a questão fala que o vendedor lucrou 1 quarto do preço de custo, se eu sei o preço de custo, que é 80, 1 quarto do preço de custo, o lucro, a gente até colocou aqui, é 1 quarto do preço de custo. É 80 dividido por 4. Concluímos que o lucro é igual a R$20. Agora sim, resposta correta. Calcule o lucro. O lucro é igual a R$20. Resposta correta. Aqui, a letra C. Quem marcou a letra C, gabaritou a questão. Beleza? Se quiserem tirar um print da resolução. Nós chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueça de compartilhar com, no mínimo, dois amigos de vocês que estão estudando para concurso para ajudar o canal do professor Robson a crescer. Valeu? Grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Tchau.